Você sabia que os esquilos são conhecidos por seus saltos acrobáticos e habilidades de escalada? São roedores ágeis encontrados em diferentes habitats ao redor do mundo. Sua dieta é composta principalmente por nozes, sementes e frutas. Além disso, armazenam comida em buracos no solo para uso posterior. Os esquilos têm uma cauda peluda que os ajuda a manter o equilíbrio enquanto se movem entre as árvores.